Amigos, acreditem, se quiser, eu, Meninos com Autonauta, trago vocês para posts de quem ainda não superou a quinta série. Então é para a gente mesmo, é para a gente mesmo. Eu tenho um tio que não superou a quinta série. Ah, mas isso aí é só fazer um supletivo que está tranquilo. Vocês nunca vão dar certo, eu no ovo dele. Pai! Pai! Mano, pai? Pai, eu tenho ovo, eu. Caralho, é às 7h36 da manhã. Respeito que os estudantes têm pela tia da cantina. Respeito que os estudantes têm pela diretora. É verdade. Nossa, é real, mano. Mano, a tia da cantina era como se fosse da minha família. A diretora era como se fosse o espírito do mal. Se você colo... Ah, pera aí, tem que fazer a voz, né? A voz do Kratos. A voz do Kratos, por favor, Casco. Se você colocar uma pizza em cima de outra pizza, você terá duas pizzas. Mas se você colocar uma lasanha em cima de outra lasanha, você ainda terá só uma lasanha. Não entendi. Ah, porque a lasanha é feita de camadas. Tem só uma lasanha maior. Ah, é uma lasanha enorme. Caralho, Cleiton. Por que tem a ver o Kratos com isso, mano? Não, porque ele sabe das coisas, porra. Gretos Maria Braga. Gretos. Pai, o Rodolfo tá deitado na sua cama. Tira ele, rapaz. Mas ele é tão fofinho. Tu é fresco, é? Rodolfo. Deixa eu mexer aí. Mano, esse bagulho do... Pai, não quero cachorro. Pai, três meses depois. Ai, o amor não via a vida. Caras, tem uma má notícia. 77 mais 33 não é 100. Ué. Não, é porque assim, ó. 7 mais 3 é 10. 7 mais 3 é 10. Ah, mano. 77 mais 33 é 1.010. 1.010? 1.010? É. 10 e 10. É verdade? Eu não tenho tanto dedo na mão pra fazer a foto. 3 mais 7, casca. Casca? 8, 9, 10. 10? Então, se 7 mais 3 é 10 e na frente também tem um 7 mais 3 que é 10. 10 na frente, 10 atrás. 1.010. Pastel gameplay. Porra, cadê o recheio? Caralho, esse pastel tá muito bom. Porra, cadê o recheio? Mano, em que ocasião alguém usaria a figurinha do caralho, esse pastel tá muito bom? Já foi corno? Já pegou corona? Não, que eu saiba. Que lindo. Quantas vezes eu vou ter que te dizer eu tenho namorado? Bem, você parece uma gadota que precisa de dois. Tipo, chegando nas moças. É verdade. Mano, olha esse Patrick que tem licença pra pescar. Mano. Como tem licença pra matar? Caralho. Que coisa é essa, velho? É mesmo. Porque eles são peixes, né? Ah, obrigado por explicar, casca. Eu não tinha entendido. Barata falando que tem 7 saias de filó. Eu com 8 anos. Deixa de mentir a piscada. Que coisa é saia de filó? Mano, tô rindo igual que tá sério mesmo. Caralho, que merda, mano. Nossa, onde é que foi parar esse canal, cara? Mano, ontem eu saí com a minha família. Aí a gente tava dentro do... Peraí, peraí. Eu acho que é assim que tinha que ser. Você com a minha família. Aí a gente tava dentro do carro, meu irmão. Falou, olha o Mickey. Eu virei com tudo pra olhar. O moleque me desceu um tapão na nuca. Eu falei, e aqui tá o paterno. Vou usar a câmera namorada. Minha avó não tá acreditando que pra instalar o WhatsApp, ela tem que me dar os papel do terreno. Jeanzinho Mandrake PJL. Por isso eu não expresso minha opinião. Vai que alguém printa e posta mesmo comentário. Realmente, Jeanzinho. Só de ver o comentário dele assim, já parece que ele falou algo idiota. Ele nem falou nada demais. Por favor, ninguém tira um bagulho meu de contexto, velho. Eu vou ficar muito triste. Vestiário feminino. Rafa, eu odeio educação física. Vestiário masculino. Banana bonita. Ah, isso aí é Kenan. Que isso? Minha mãe abre a porta do quarto. Eu olhando fixamente pra tela inicial do computador. Mano. Não parece meu pai? Se Deus não existe, família. Quem é que coloca o chocolate das lojas americanas no meu bolso? Sem condição. Aí é verdade, né? Se for pra ter um relacionamento onde a mulher não manda em mim, eu prefiro ficar solteira. Não entendi. Por que o Batman? Ele é um cavalheiro, né? Das trevas. Entendi. Parabéns. Matou a pau. Matou a pau. Parabéns. Foto de um planeta a 5 milhões de quilômetros. Foto de algo paranormal. Mano, as fotos de alienígena aí. E fantasma não existe, entendeu? Eles manipulam. Olha, casca. Vai puxar o seu pé de noite, eu quero ver. Ih, caralho. Que está atrás de tua, então? Ih, caralho. Qual foi? Que fofo. Sua puta. Caralho. 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 Cachorro pesado do caralho. 2.097 quilos. 2.000 quilos. Caralho, velho. Pô, 200 quilos. Não é? Ah, tá. Ah, agora tá leve. Eu tinha visto errado. Caralho, Cascagui daqui a três anos, ó. Ah, mano. Eu achei que fofo, mano. Daqui três anos, daqui três dias. Daqui três horas, vou buscar daqui a pouco. Mercado Livre. Camiseta, Naruto e Hinata. Ih, meu Deus. Tá em inglês? Ah, vai lá, Casca. Dog. Dog, Some Dogs. Coupe, Some Coupes. Bode, Shrek. Ué? Bode, Shrek? Porra, essa. Como que é a música, Casca? Cadê o Some, cara? Some Dogs, Some Coupe, Some Shrek? Puta que pariu, cara. Canta a música do filme do Shrek. Hey Now e o Rockstar. Mas é o começo. O começo dela, caralho, burro. Ah, porra, é Some Bode. Não me diga, cara. Filicio do caralho. Pô, você tem que explicar pra mim, gente. Comprei um tênis pro meu filho, mas não serviu. Graças a Deus que era meu número. Olha que coisa. Pô, olha o bebezinho com o fico estiloso, mano. O pai tá no estilo. O moleque ficou parecendo o Sonic, mano. Pelado com puta tênis. Fada no cu. Esse é o meu wallpaper de celular. Por que chegaram nessa conclusão, velho? Oi, Matheus. Aqui é da Caixa. É o quê? É que seu auxílio foi bloqueado. Alguém cronou sua conta? Me passa uma senha pra mim desbroquear. Mas, senhor, eu coloquei minha conta do Banco do Brasil no auxílio. Oi, Matheus. Eu sou do Banco do Brasil. Temos uma triste notícia. O que será que é notícia? Se você ama um, por que come o outro? Da mesma forma que eu amo a minha mãe e como a sua. Caralho. Ele é rindo. A sua, Casca. Caralho. Que isso, meu? Você é meu pai? Disseram que eu pareço o Eren da nova temporada. É verdade? Mano, é que eu acho incrível a semelhança que eu tenho com o Eren e o Edgar. Faz uma piada de anime, Casca, agora. Naruto é melhor que Goku. Caralho. Lugar de mulher na cozinha, sentado em uma cadeira confortável, bebendo um bom vinho, olhando o amorzinho, preparar o jantar. Eu não sou mulher, mas eu daria pra um cavalheiro desse, mano. Cavalheiro não era só o Batman? Ah, esse aí é... Gênero, man. Gênero, man. Caralho, mané. Esqueci o que eu ia falar. Tô ficando maluco, papo reto. Caralho, Mr. Satan, platinado. Ele é espersado em Deus. O sexto cara na roleta russa, percebendo que a arma ainda não disparou, chega, fica boa graça. Você já trabalhou nas casas lotéricas? Não, por quê? Porque tava querendo a sua raspadinha. Caralho. Que isso, cara? Top tiba cantadas. Top tiba. Top tibas. Aquele que ele tá dando joia, aquele do Hang Lose, tiba Juliette. Eu amo você. Cada detalhe, eu amo seu corpo. Pensa num cara delícia. Quando você começa a sorrir à toa, todo bobo idiota. Seu sorriso, que é a coisa mais linda do mundo. Quando você me chama de gatinha, tudo absolutamente... Absolutamente? Absolutamente tudo em você. Desculpa, hoje eu tô gay demais. Tá bom então, gostosa. Que babaca, velho. Alguém tem essa figurinha pra me mandar? Vamos montar uma mulher. Eu dou a mentira. Eu dou a bunda? Boa, falei se pensar. Caramba. Eu tô comendo, rapaziada. Não, fica tranquilo. Você faz o pavai nela. Ninguém tem nada a ver com isso. Pizzaria fodida. Do caralho. De certeza. Eu pedi uma pizza meia mussarela e meia calabresa. Não meia mussarela e meia fodida. Quero outra. Rá, tomar no cu. Vai comer assim e já era. Se reclamar de novo, nos dê esse seu portão de tiros. Que isso, cara? Caralho. Mano, a pizza foi atropelada no meio do caminho, cara. Emoji implorando por pau. Mano, eu tenho o maior medo de usar esse emoji depois que eu vi essa imagem, mano. É o BTS que pesquisou? Você te fala? Aí fica... Convidei meu sobrinho pra tomar sorvete. Ele não trouxe o dinheiro do dele. Mano. Caralho. Mano. Mano. Eu senti a tristeza do moleque aqui, mano. A cara de incrédulo da criança. Ele tá certo, mano. A criança tem que aprender a ter dinheiro. Vou te matar no mata-leão. Não vai funcionar. Eu não sou um leão. Meu irmão é muito dramático. Tá deitado no chão faz meia hora só porque peguei o vape dele. A bichinha, isso é foda, rapaz. Não. Falei de fumar, mano. Oi. Que, porra? Oi. Eu não termino as frases, a resposta. Olá. Fiquei sabendo que você é triste. Eu espero que você se foda. Meu adversário. Eu passando giz no taco sem saber pra que que serve. É mesmo? Mano, quem entende de sinuca? Pra que que você vai alisar a madeira, mano? Caralho. O cara tá batendo punheta. Mas a gente não tava falando de sinuca? Fecha a porta direito, filho da puta. Me fala como você é. Eu sou moreno, meu careca dos lábios carnudos. É verdade. Nossa, deve ser lindo. Manda a foto. Gosta do cascaguinho. Pior que eu me autodescrevi, mano. Eu realmente sou assim. Cara, como você se descreve meio careca e tem alguma expectativa, porra? Nossa, eu tinha esquecido do careca, mano. Aí você tá chupando o c... E ela pisca. John Lennon. Nós naquele dia. Para com isso, Barton. Os caras vão achar que nós é gay mesmo. Não é porque eu tenho Alzheimer que... Eu me identifico muito com essa imagem, cara. Oi, boa tarde. Você está levando passageiro na frente? Boa tarde, levo. Mas por quê? É porque tem motorista que está levando só atrás. Caralho, que filha da puta, mano. Não, mãe. Não fala pro Neymar que eu não almocei tudo. Por favor, não conta pro Naruto que eu não comi o brócolis. Fala, galerinha do mal, beleza? Tô aqui no final do vídeo pra lembrar que se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo. E se você é novo ou foi recomendado a ver esse vídeo e gostou, aproveita e se inscreve e ativa o sininho. Assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos todo domingo, porque muitos de vocês acabam perdendo as notificações e os vídeos novos, porque esquecem de se inscrever, beleza? Claro, muito obrigado por todas as artes que vocês, seus melhores amigos, mandaram lá no Discord. Vocês são extremamente talentosos e fico muito contente com cada uma delas, então muito obrigado mais uma vez. Ah, e deixa eu convidar vocês pra entrar no nosso Reddit, o link vai estar aqui na nossa descrição. Entrem, sintam sua vontade pra postar memes, vídeos, imagens, tudo que no futuro vai servir pra eu dar uma olhada e fazer conteúdo em live, beleza? Se você ainda não enjoou de mim e fica esperando os próximos vídeos, eu vou te chamar pra acompanhar nossas lives lá na Twitch. Também é escotonauta, elas estão rolando segunda, sexta, nem por volta das 7 horas da noite, beleza? E caso vocês não consigam ver ao vivo, vocês podem conhecer meu canal de lives, onde eu posto jogos, reacts, tudo que foi destaque na live pra quem não conseguiu ver na hora, beleza? Não esqueçam de me seguir no Twitter, no Instagram e no TikTok, é arroba escotonauta em tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho